E um caso raríssimo está agitando a rotina de uma fazenda em Varginha, região sul de Minas Gerais. Uma vaca deu à luz a bezerros trigêmeos. A nossa equipe de reportagem foi até essa propriedade visitar os animaizinhos e conversar com os responsáveis. Esse é o único registro da mãe com os três filhotes. Trigêmeos, ó, pra começar a estação. Começamos com o pé direito. A cena é rara, bezerros trigêmeos. Isso mesmo, três de uma vez só. O parto aconteceu em uma fazenda que fica entre Varginha e Eloy Mendes, no sul de Minas. O Marcelo, um dos donos, disse que recebeu duas ligações do funcionário contando o caso. Porque nosso funcionário, que cuida do gado o tempo inteiro, me ligou e falou assim, olha, tem uma surpresa aqui, nasceram gêmeos. Falei, ah, que legal, então eu vou aí pra gente ver e tal. De repente ele me ligou, falou, olha, tem algo mais, tem mais um, são trigêmeos. Eu falei, nossa, e agora, né? Como que a gente vai fazer? Porque nesse caso, os gêmeos, a vaca cria. Agora, trigêmeos já é bastante pra ela. Ela vai ficar muito esgotada de ter que criar três, de um jeito só, né? Todas as vacas são inseminadas. Esse médico veterinário explica que a bezerra pode ficar estéreo, já que os filhotes nasceram da mesma placenta. A vaca, durante a gestação, emagreceu muito. Um problema que acontece quando uma vaca tem parte gemelar é chamado de frimarte. Ela se parir dois machos, ou três machos, ou duas fêmeas, ou mais, não tem problema nenhum. Agora, quando vem sexos diferentes, um macho e uma fêmea, 95% de chance da fêmea não ter o aparelho genital feminino. Ela pega os hormônios masculinos e não desenvolve, não servindo para a reprodução. O parto dos trigêmeos foi no dia 8 de agosto. Um dia depois, o pecuarista foi atrás de uma mãe de leite. O primeiro leite pós-parto, chamado colostro, não foi suficiente para a mãe amamentar os três. A vaca, a matriz, já escolheu um deles, que foi a feminha. E os machinhos, ela já meio que deixou descanteio. Então, nós tivemos que pegar uma mãe adotiva para esses dois menininhos. Então, eles vão ser criados agora de mamadeira e depois a mãe adotiva vai acabar de criá-los. Agora, nós estamos chegando aqui na baia do sítio do Juninho para mostrar os irmãos Milionário e José Rico. Pelo menos, esses foram os nomes dados pelos donos. E olha só, eles já estão aqui prestes a se alimentar, inclusive o Juninho, que trouxe as mamadeiras. A fêmea, a gente já mostrou, está lá em cima do pasto, inclusive bem engarrada com a mãe. Eles vão ser criados nesse sistema de confinamento até os sete meses de idade. Depois, vão ser soltos, vão ficar livres para a pastagem. Como que é ter essa notícia agora aqui na fazenda? Muito bom, né? Trigêmeo, diferente, né? Com raridade. Você chegou a se assustar no momento? Eu assustei, saí só catando bezerro e conferi as outras para ver se tinha parido. Mas não tinha ninguém nascido ainda, era só ela mesmo. Os dois bezerros ficaram longe da mãe biológica. Talvez se reencontrem em algum pasto por aí. Eles se reencontraram logo no parto, né? Porque eles tiveram que mamar a vaca, até por uma questão hormonal, uma questão física dos bezerros. Eles têm essa necessidade. E eu acho que num futuro um pouquinho mais distante, eles vão se reencontrar, sim, no pasto. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.